Fala galera do canal My Cars, tudo bem? Galera, hoje o canal My Cars traz para vocês mais uma opinião de dono. Dessa vez eu vou falar sobre os primeiros 4 mil quilômetros do meu Onix Plus Turbo, quais os pontos positivos, quais os pontos negativos e deixar a minha opinião sobre esse carro. Galera, não se esqueçam, se ainda não for inscrito no canal, se inscreve, dá uma força. O canal My Cars já está com bastante conteúdo, tem bastantes vídeos de vários modelos, tem vários vídeos do Onix Turbo também, das várias personalizações que eu fiz nesse carro, então tem bastante conteúdo. Se vocês não assistiram ainda, confere lá, eu acredito que vocês vão gostar. Inicialmente eu quero começar falando da melhor parte, que são os pontos positivos, e falar também desses 4 ou 5 meses que eu estou com o Onix Plus Turbo. Eu vou tentar ser o mais breve possível, eu não quero fazer aqueles vídeos chatos, longos, para não ficar amassante, tá? Então eu vou ser o mais breve possível. Vamos virar aqui? Galera, algo que me surpreendeu muito nesse carro, e que é um ponto definitivamente positivo, é o motor desse carro. O torque aqui, eu achei fascinante, tá? Então esse motor turbo, realmente, na minha opinião, merece muito destaque. Claro, ele tem um... o que me desagrada um pouquinho é o delay do acelerador, tá? Às vezes você pisa no acelerador, ele parece que demora alguns segundos para o carro responder. Porém, quando o carro responde, ele é muito rápido. Ele dá, você sente o turbo enchendo, você sente o turbo te empurrando. Então, é algo que merece destaque, é esse motorzinho 1.0 turbo. Outro detalhe que me chamou bastante atenção, mais um ponto positivo, a transmissão automática de 6 velocidades. Esse carro, a transmissão de 6 velocidades, casou muito bem com esse motor 1.0 turbo. É algo que também merece muito destaque, na minha opinião. Falando de pontos positivos ainda, o conforto interno. Quando eu fui comprar esse carro, algo que me assustou um pouquinho, foram as várias críticas em relação aos bancos dele, ao conforto. Porém, eu acabei no início, realmente senti que os bancos não eram os mais confortáveis possíveis. Porém, eu tive uma ideia, conversando com amigos, eles falaram, Tiago, você está fazendo a personalização do carro, por que você não coloca banco de couro natural que você vai sentir uma melhora no conforto? Eu fui lá e fiz isso, segui essa tática. Galera, melhora demais. Então, se tem algo que eu quero sugerir para vocês, se o teu carro é a versão de banco de tecido e você não gosta do conforto desse carro, minha dica é, coloque em banco de couro, mas natural. Vai pagar um pouquinho mais caro do que no sintético, é claro. Talvez uns 500, ali uma média de 500, 600 reais a mais do que um couro sintético. Porém, a diferença é absurda. O conforto, na minha visão e na minha percepção, melhorou demais. Vale muito a pena. Galera, vamos falar um pouquinho também agora dos pontos negativos, que nem tudo é alegria, né? Então, deixa eu contar para vocês agora dos pontos negativos um pouquinho desse carro, nesses primeiros 4 mil quilômetros aqui dele. Os benditos dos grilos internos. Isso é algo que realmente me incomoda um pouquinho, mas não é aquela coisa absurda. Os famosos grilos, esses barulhinhos internos, esse carro tem muito plástico, então é meio que inevitável isso, tá? Me incomoda ao extremo? Não. Não me incomoda porque realmente eu estou sempre com o YouTube ligado, com a central multimídia, com o som. Então, assim, não é aquela coisa que seja o fim do mundo, mas poderia não ter. Então, é um ponto negativo também. Galera, mas além dos grilos, então, outro ponto negativo, na minha opinião, é o para-choque dianteiro desse carro. O para-choque dianteiro realmente é muito baixo, tá? Então, a frente é normal você enroscar em algum lugar. Eu já peguei e enrosquei ela várias vezes ali, em descidas ali, em qualquer lugar que seja um pouquinho mais íngreme a descida, você já encosta o para-choque. Então, esse é um ponto que realmente atrapalha um pouquinho nele esse para-choque dianteiro. Também nada absurdo. Outro ponto negativo é o sensor de pressão dos pneus. No início, eu tinha muito problema com o sensor de pressão dos pneus. Ele ficava acendendo a luz, meio que com frequência ele acendia a luz e pressão dos pneus. Isso era algo que realmente incomodava um pouquinho. Porém, eu aprendi como sanar esse problema. Eu comecei a fazer a calibragem dos pneus uma vez por semana. 35 libras, tá? Acabaram os problemas. Tem algum problema de você calibrar os pneus uma vez por semana? Não, nenhuma. Na realidade, é o recomendado pelos fabricantes de pneus que você calibre os pneus uma vez na semana. Isso aumenta em muito a durabilidade dos pneus. Então, a partir do momento que eu calibrei os pneus agora uma vez por semana, resolvi esse problema. Então, esses são os principais pontos negativos. Ah, esqueci de um ponto positivo, que também vale muito ser lembrado, tá? Consumo desse carro. No início, eu já tenho até vídeos no canal mostrando pra vocês como obter melhores médias de consumo, tá? Como você deixar o carro mais econômico. Basicamente, eu mostro lá que se você andar com o carro numa rotação entre 1800 a 2200 RPM, esse carro ele fica muito econômico. Eu tava obtendo média, fazendo, andando com o carro dessa forma bem tranquila, eu tava fazendo uma média ali de, na cidade, que tá, detalhe, ar-condicionado sempre ligado, médias ali de 13,5 km a 14,5 km por litro na gasolina. Algo que eu achava super bom mesmo. Galera, agora meu foco mudou um pouquinho. Continua sendo um ponto positivo demais, na minha opinião, o consumo desse carro. Mas eu tô focando um pouquinho mais em performance agora. Eu não tô mais com esse objetivo só de economia. Então, eu tô com o carro ali andando, pisando mais. Se você ir pisando mesmo, acelerador, assim, não sempre, tá? Não é assim, pisando, mas de vez em quando, dando uma brincada, tal, sentindo o turbo. Eu tô fazendo média ali de 12 km a 13 km por litro. Continuo achando super bom ainda pra estar na cidade, como agora com o ar-condicionado ligado. Então, assim, meu foco mudou um pouquinho. Eu tô brincando que, querendo ou não, galera, esse turbo, esse motor aqui, ele te instiga a você pisar, tá? Ele é muito legal, esse turbo. Quando você pisa, você sente o turbo entrando em ação. Então, realmente, meu foco mudou. Eu tô focado mais agora em brincar um pouquinho, mais sentir mais o carro. Mesmo assim, é um ponto super positivo. Eu ainda considero algo bem diferenciado dos demais aí da categoria. Galera, num resumo geral, o que eu acho do carro? Se me perguntarem, Thiago, você continua indicando o carro após os 4 mil km esses primeiros 5 meses? Com toda certeza. Esse carro me surpreendeu de uma forma muito positiva. Continua super indicando ele, pra quem tiver na dúvida, pode comprar com certeza. Esse motor turbo, realmente, ele conversa super bem com a transmissão automática de 6 velocidades. Então, eu gostei muito, tá? Essa versão de entrada, essa versão AT, ela, na minha opinião, é a versão custo-benefício desse carro. Eu gostei demais. Então, assim, eu vou encostar ali pra gente finalizar. Galera, essa foi mais uma opinião de dono. Eu quero agradecer vocês por terem aguentado até aqui. E se aguentaram, não se esquece. Aproveita, se inscreve no canal, deixa o like. Dá uma força, não custa nada e ajuda muito o canal. É isso aí, até o próximo vídeo. Fui!